Olá, bom dia! Sejam bem-vindos. TN1 tá começando agora. Segunda-feira, 21 de fevereiro, vejo os destaques da edição de hoje. Confronto de bandidos mata universitária em Vila Velha. Júlia Pereira era estudante de direito. Outras duas pessoas foram baleadas. Ainda em Vila Velha, uma mulher morreu vítima de bala perdida. Ela tinha acabado de sair da oficina da família onde esperava o marido. O assassinato do sargento da PM. Um adolescente confessou o crime e apresentou a arma usada na morte do policial. Crime pesadão. O rapaz bebeu e saiu dirigindo um trator na Praia do Campo, em Vitória. E foi parado na Blitz, guiando a retroescavadeira. A gente fala também da chuva no Espírito Santo. Mais de mil capixabas estão fora de casa. E o tempo, hein? Será que vai continuar chovendo? TN1 te mostra já já. Agora 11h56, a gente já abre essa edição falando da prisão dos suspeitos de matar o sargento da polícia militar dentro de um bar em Vitória. Suzy Faria está acompanhando essa história de perto, já está aqui conosco. Suzy, bom dia pra você. Você tem mais detalhes pra gente dessa história? Um menor confessou o crime? É isso mesmo? Isso mesmo. Bom dia, Bruna e amigos do TN. Só que, com relação a esse menor, o delegado Breno Andrade prefere investigar um pouco melhor pra saber se realmente ele fez tudo o que disse. É porque o indepoimento, Bruna, esse menor entrou em contradição. E por conta dessas contradições, a polícia está achando que ele pode vir a ser uma pessoa que foi colocada por alguém ali pra tampar um buraco, ou seja, pra desviar a atenção do verdadeiro autor desse crime. E sobre isso, a Cúpula da Segurança Pública se reuniu hoje pela manhã pra dar uma satisfação à sociedade do andamento das investigações à morte de mais um servidor público da segurança. Alguém que é pago para nos proteger e acabou morrendo aí vítima de uma violência. Lembram? Foi dentro de um bar no último dia 17 no bairro Joana Dark. E sobre esse caso, nós temos mais detalhes com relação a essa possibilidade dessas duas pessoas que foram presas. Lembrando que na sexta-feira, Bruna, foi preso um motorista com a ajuda do cerco de segurança aqui. E no sábado, esse adolescente se entregou. Mas como eu estou dizendo, a polícia ainda não está completamente crente de que esse menor tenha sido o autor do crime. Mas tudo isso a gente vai acompanhar agora numa entrevista coletiva que foi dada pela manhã hoje, reunindo todos os integrantes da Cúpula de Segurança aqui do Estado. Vamos acompanhar? A Cúpula da Segurança, em conjunto com a Prefeitura de Vitória, se reuniu para falar sobre as investigações da morte do sargento România, que aconteceu durante um assalto neste bar no dia 17 de fevereiro. O primeiro a ser preso foi o motorista. O carro, já identificado, estava sob a vigilância do cerco eletrônico. No final da tarde de sexta-feira, esse veículo, então, foi visto trafegando pela cidade de Vitória. As equipes da guarda foram acionadas e imediatamente iniciou-se um trabalho de perseguição a esse veículo. O veículo foi localizado por uma viatura da Romu, na Praça de Itararé, nas proximidades da Praça de Itararé. E aí, então, as forças de segurança foram acionadas nesse momento, polícia civil, polícia militar, e num trabalho conjunto de campana, foi feita a detenção desse suspeito. O segundo detido, um menor de 17 anos, foi pego em casa, no Morro do São Benedito, pelo DEIC. Ele alega ser o autor do disparo que matou o sargento. Para confirmar, entregou até as armas. A pistola cromada era do sargento, a outra seria do adolescente. Apesar do adolescente ter se apresentado à polícia, as investigações continuam para saber que se realmente ele esteve presente ao assalto e foi quem atirou no sargento. Isso porque, em depoimento, ele se contradisse algumas vezes. O delegado Breno Andrade não quis passar detalhes. Disse apenas que eles vão continuar investigando para confirmar a participação do menor no crime. Agora a polícia civil efetivamente vai identificar e vai tentar ver se esse menor realmente esteve no local ou se ele não foi apresentado ali como uma desculpa para tentar retirar a responsabilidade criminal dos outros maiores. É importante falar aqui, a polícia sabe e tem identificação dessas outras pessoas. Então a gente oportuniza essas pessoas que se apresentem à polícia civil. O secretário de segurança informou que não descarta suspeitas para o crime, mas que a hipótese ainda mais forte é a de latrocínio. Uma das razões para isso é que a quadrilha tinha interesse naquela noite de assaltar uma distribuidora de bebidas em Cariacica. Foram assaltar uma distribuidora de bebidas em Cariacica, mas essa distribuidora estava fechada no retorno. Então eles resolvem atacar aquele estabelecimento. Então ele fica no veículo e não sabe o que aconteceu lá dentro. No sábado, um menor se apresenta à polícia civil com duas pistolas, alegando uma cera do sargento que foi recolhida no ato em que ele cai no dia do disparo que recebe e a outra que foi exatamente utilizada para executar o sargento. O comandante da polícia militar fez questão de avisar que a PM continua na busca e saturação pelos bairros onde os envolvidos estão, principalmente no complexo da Penha, onde boa parte deles mora, e manda um recado. As nossas tropas especializadas, Força Tática, BME, BAC, todas elas estão operando agora nos locais onde esses indivíduos têm endereços indicados. Nós vamos sufocar também todo o complexo da Penha, que esses indivíduos são oriundos dessas regiões, até que eles se entreguem. Pois é, de acordo com o secretário de Segurança, com a cúpula de Segurança, na verdade, esse trabalho está sendo incansável. Muitos policiais nem conseguem dormir à busca dos envolvidos na morte do sargento România, que já é um ponto de honra para a segurança encontrar os envolvidos. De acordo com o delegado, todos os envolvidos já foram identificados, por isso eles pedem que eles se entreguem, porque a polícia está caçando. Agora, Bruna, sabe um detalhe importante que tanto o secretário, como as outras pessoas que estavam lá, as outras autoridades, fizeram questão de frisar? Desde que o crime aconteceu, o 181 não recebeu nenhuma denúncia com relação a esse caso. Ninguém ligou para dar pistas nenhuma via 181. Então, a polícia pede. Se você tem detalhes, se você sabe dessas pessoas que estão escondidas, onde estiverem, liguem, avise. É sigiloso essas denúncias, sigilo absoluto, porque a polícia precisa dessas informações para continuar a busca dessas pessoas. Como eu já disse, todos os cinco foram identificados. E mais, o delegado fez questão de adiantar que um desses foragidos foi o mesmo que há alguns dias acabou assaltando um juiz de 74 anos e levando o carro dele. E ele falou, inclusive, da agressividade deste homem que fez esse assalto. Queria porque queria uma arma do juiz, achando que por ser uma autoridade do magistrado, ele teria uma arma, coisa que esse juiz não tinha. Então, tanto o secretário de Segurança, o comandante da Polícia Militar, como o chefe da Polícia Civil, pede. Se você tiver alguma informação, ajude a polícia a encontrar os envolvidos na morte do sargento e ligue para o 181. Como eu disse antes, ô Bruna, a principal vertente, a principal suspeita, continua sendo o de latrocínio. Teria sido um assalto aí desastrado com pessoas amadoras, de acordo com as informações que eu soube, e que acabou resultando nisso que vocês viram aí. Uma atitude que foi um tanto impensada na forma como essas pessoas agiram, que levou à morte do sargento Romanha. Novamente, volto a repetir, a polícia disse que está incansável e só vai parar quando todos os envolvidos estiverem presos. Bruna? Tá certo, Suzy. A gente, claro, segue acompanhando. Suzy, daqui a pouquinho você está de volta. Você traz também uma outra história muito triste. Uma jovem universitária foi morta em Vila Velha. Você vai trazer os detalhes daqui a pouquinho para a gente, combinado? Suzy, obrigada, tá, minha amiga? Até daqui a pouquinho. Agora, olha essa história, gente. Um jovem motorista foi preso que estava embriagado e dirigindo, sabe o quê? Um trator. Isso aconteceu na Praia do Canto, olha aí. A imagem não deixa dúvidas. O veículo sendo abordado durante uma blitz na Avenida Saturnino de Brito, em plena Praia do Canto, é um trator. Era madrugada e a máquina estava sendo conduzida por um jovem de 27 anos. Ele fez o teste do bafômetro e foi constatado que ele estava completamente bêbado. Segundo informações da Guarda Municipal, o condutor apresentava graves sinais de embriaguez e não sabia dizer de onde vinha. Somente afirmava que precisava entregar o trator na Praia do Canto. O trator foi removido para o pátio da Polícia Militar na Serra e o motorista encaminhado ao DPJ. É cada uma que a gente vê. Você imagina o estrago que esse jovem poderia ter causado dirigindo um trator embriagado. Bom, condutor foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante, foi estipulada uma fiança que não foi paga. E aí o motorista foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. Olha só o resultado da combinação bebida e intolerância. Roda a imagem aí por gentileza. Essa mulher, que você está vendo aí, toda machucada, foi brutalmente agredida por um casal dentro de uma van. Todos eles estavam voltando de uma festa de casamento e o filho da agressora queria parar no caminho para fazer um lanche. Mas a dona de casa disse que não, que era melhor seguir viagem porque estava todo mundo cansado depois da festa, né? A agressora e o marido não gostaram da negativa e fizeram o quê? Partiram para a briga. Além de chutes e socos, a vítima foi atingida várias vezes com um copo. E o resultado é esse aí que a gente está vendo na foto. Bem, diante da confusão, gente, o motorista da van parou em frente à delegacia regional da Serra para pedir socorro, né? O delegado de plantão e o investigador estavam no pátio e prenderam os agressores em flagrante. A intolerância deixou essa dona de casa assim. A mulher de 34 anos foi vítima desse casal e por um motivo fútil, explica o delegado Alexandre Rocha. Foi por causa que o filho da agressora tinha pedido para ir no McDonald's. E estava todo mundo chegando nessa van de um casamento, estavam todos embriagados. Então a vítima falou, não, ninguém vai para o McDonald's não, vai todo mundo para casa. Outro dia você leva o menino para o McDonald's. A agressora se irritou com esse comentário da vítima e aí ela partiu para cima da vítima e começou a bater na vítima já dentro da van. O delegado estava de plantão na delegacia regional da Serra e segundo ele, a técnica de enfermagem foi quem começou a agressão, seguida pelo marido que usou um copo. O marido da agressora se irritou, pegou um copo e começou a dar com o copo na cara dessa vítima, deixando a vítima naquele estado. O agressor estava muito alterado. A agressora já não estava tão alterada, ela tinha bebido menos, mas o cara estava muito embriagado. E sabe onde tudo isso aconteceu? Na frente da onde? Aqui, da delegacia regional da Serra. Foi onde o homem que estava levando a galera para casa, que foi contratado para fazer esse serviço de transporte, de casa até o casamento, do casamento para casa, parou para pedir ajuda. O delegado e o investigador estavam aqui na frente. Logo que viram a confusão, foram ver o que estava acontecendo. E assim que tomaram pé da situação, foram para prender o agressor. Ele até tentou fugir, andando pelas ruas aqui, caminhando mais rápido para não ser pego. Mas não adiantou. Delegado e investigador acabaram pegando o agressor lá perto daquele supermercado. O desempregado foi imobilizado e levado junto à mulher para a delegacia. Lá, os dois foram autuados por lesão corporal grave e encaminhados ao presídio. E ele alegou alguma coisa, delegado, para se defender de uma situação como essa? Então, ele alegou que a vítima tinha ameaçado a esposa dele e tinha falado que tinha agido em legítima defesa. Ele quis alegar isso, mas ouvindo a versão do motorista da van, eu não acreditei e autuei os dois por lesão corporal grave e foram enviados para o presídio. E a vítima, como é que estava, delegado? Como é que ela ficou? O que ela contou? A vítima não conseguiu nem falar muito. Eu só perguntei na hora se ela desejava representar criminalmente contra os dois. Ela disse que sim. E aí ela foi direto para o atendimento médico. Que absurdo. De acordo com a Secretaria de Justiça, os agressores Bruno da Silva Oliveira, de 33 anos, e a esposa Jaqueline Nascimento de Souza, de 34 anos, continuam no presídio. Em Afonso Cláudio, mãe e filho morreram eletrocutados após encostarem em uma cerca elétrica. Na tarde de sábado, Águida Dias Sesconeto, de 63 anos, decidiu pescar em um rio da região. No caminho, ela teria escorregado e caiu em cima de uma cerca energizada. O local estava encharcado. O filho da idosa, identificado como Augusto Sesconeto, foi procurar a mãe e a encontrou desacordada. Ao tentar prestar socorro à mulher, o rapaz também recebeu uma descarga elétrica. Que tragédia, né? O SAMU foi acionado, mas as vítimas já estavam mortas. Gente, um motorista de aplicativo foi preso, embriagado, depois de perseguir e ameaçar um empresário no trânsito com uma faca. Isso aí aconteceu na BR-262. O motorista de aplicativo estava nesse carro. Na altura de autolagem, Cariacica, ele não teria gostado da manobra que o empresário, que estava na van, teria feito na frente dele. Eu só queria passar, ele não deixava. Do nada, ele não deixou eu passar. Ele entrou na minha frente, saindo do posto, entrou na minha frente e depois ficou me cercando, sem motivos. Nesse que ele começou a cercar, eu pisquei o farol para ele deixar eu passar. E ele não deixou. A partir dali, ele começou meio que a me perseguir. O semáforo da frente fechou, ele parou, me cercou, parou na minha frente e veio com agressividade bater no meu vidro. Com medo, o empresário acelerou. Andou por cerca de seis quilômetros. Em Viana, ele conseguiu parar o carro e pediu ajuda à Polícia Rodoviária Federal. Levantou a camisa, como se fosse pegar alguma coisa na cintura. E eu, com medo, eu acelerei e fui embora. E isso bateu, ó, a van bateu na porta do carro dele, que estava aberta. Mas ele entrou no carro e veio me seguindo, batendo na minha traseira, batendo na minha lateral, querendo que eu parasse. E eu não sabia, com medo dele estar armado, vim preparar aqui na PRF. Chegando aqui, eu fechei a pista ali, que só tinha um lugar de passar. Eu parei o carro nesse lugar de passar, ele não conseguiu passar e me abriguei aqui na PRF. O motorista de aplicativo fez o teste do bafômetro que constatou embriaguez. Antes de começar a perseguir o empresário pela BR-262, ele já havia estado aqui nesse posto que fica em alto laje. Ele chegou aqui por volta de 4 horas da madrugada e aí viu um povo, um pessoalzinho conversando aqui nesse cantinho. Ao lado tinha um outro motorista de aplicativo. Esse homem, que estava no carro branco, já chegou aqui, pegou uma faca e ameaçou esse motorista de aplicativo que estava aqui esperando o passageiro. A faca usada para ameaçar o outro motorista foi encontrada no carro. O veículo do empresário teve o retrovisor quebrado. Já o outro carro ficou com a porta empenada. Depois de preso, o homem foi levado para o DPJ de Cariacica, onde foi o autuado. É uma pessoa que bebe, eu acho que tinha que beber em casa, não beber e pegar um carro para dirigir, porque o carro não passa a ser uma arma. Do jeito que ele veio me perseguindo aqui, eu coloquei alta velocidade no carro e ele ainda se batendo no meu carro. Ele podia ter atropelado alguém, ele estava embriagado, podia ter perdido o controle, batido em outros carros. Então, é uma situação bem complicada. Misturou bebida e trânsito, o resultado não tem jeito, dá ruim. Vamos lá para fora conversar com a nossa repórter, Vanuza Santana, que vai trazer mais detalhes sobre esse caso. Vanuza, bem-vinda. Boa tarde para você. Ei, Bruna Maria, boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Tribuna Notícias, primeira edição. História muito maluca, né? E perigosa, né? Porque como você mesma disse agora há pouco, bebida e direção não se combinam, não tem como fazer isso. Essa história a gente acompanhou hoje pela manhã, como vocês acabaram de ver. Esse motorista de aplicativo, ele fez o teste do bafômetro que constatou 0,57 mg por litro de ar expelido. Isso já caracteriza infração, um crime de trânsito e ele foi preso aí e levado para a delegacia regional de Cariacica. Agora, desde muito de madrugadinha, ele já estava querendo arrumar confusão. A gente esteve em um poço de combustíveis, onde ele passou por lá, já chegando, já metendo bronca, como diz o outro, querendo já arrumar confusão. Essa outra vítima dele é o motorista de aplicativo, que não teria nem feito nada, só olhou para ele. Segundo testemunhas lá no poço, ele teria olhado para esse motorista, para esse rapaz, e então ele não gostou muito não. E já pegou a faca e já saiu ameaçando o rapaz, que aí o pessoal do Deixa Disso, pediu que ele entrasse, então ele entrou, obedeceu, não queria confusão com nada. A partir daí, ele saiu, pegou a BR-262 e foi nesse momento, então, que ele se deparou com o empresário. O empresário disse até para mim que tentou não arrumar confusão, ele estava saindo desse horário justamente para trabalhar, que ele trabalha com transportes, estava indo em direção à SEASA. Mas a gente fica só imaginando o seguinte, Bruna Maria, um cara que bebe e pega o carro para dirigir, tem condição psicológica e física para realmente ser o motorista de aplicativo? Não, né? Então, assim, eu acho que mais que justo que ele fique preso, né? Por pouco ele não causou uma tragédia no trânsito, né? Que ele chegou aí a bater em várias vezes, emparelhar o carro dele com o carro desse empresário, que ficou com muito medo, pediu socorro em um posto da Polícia Rodoviária Federal em Viana. Fica aí agora o recado, né? Para que as pessoas que estão com... ainda pensam em fazer isso, né? Não combina, né, gente? Vamos ter bom senso e realmente fazer o que deve ser feito. Volto com você aí, Bruna Maria. Imagina, toda situação do trânsito termina assim, com essa intolerância, realmente muito complicado. Tem que ter fiscalização também aí, essa galera voltando da noitada, pegando trator, bebendo, dirigindo embriagado. Difícil, hein? Muito difícil. Obrigada, Vanusa, aí pelas informações, tá, minha amiga? Bom trabalho para você. Agora a gente fala da violência que tira a vida de inocentes. Até quando a gente vai ter que conviver com a dor da impunidade, gente? No Ibs, em Vila Velha, uma universitária foi assassinada a tiros. Tá aí a foto dela, ó. Essa é a Júlia Glaucia Pereira. A Júlia chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Ela foi alvo de uma dupla que passou de moto atirando. A gente vê aí nas imagens, outras duas pessoas também ficaram feridas nesse ataque aí, covarde. Bom, esse é o segundo ataque ali na região do Ibs, isso em menos de uma semana. Moradores estão assustados com a criminalidade ali na região. É um reflexo da guerra do tráfico. Um lugar que antes era muito tranquilo, tem sido marcado pela violência que não poupa cidadãos de bem. Domingo, seis horas da manhã. Foi esse o momento do ataque que aconteceu em Santa Mônica, Vila Velha. A vítima, que passava pelo local, foi atingida por vários disparos por ocupantes de um carro preto. Nessa mesma rua, onde aconteceu um outro crime na semana passada. Foi na quarta-feira e por volta das nove e meia da noite, que o adolescente Daniel Costa Paiva, de 17 anos, foi baleado também com vários disparos. Nesse vídeo, o desespero das pessoas para socorrer Daniel, que chamam pelo apelido de baiano. Rápido, ele está baleado, ele está morrendo. O ataque aqui foi atribuído a uma gangue do bairro Boa Vista. O de domingo, a vítima foi identificada e socorrida com vida para o hospital. A vítima não teria passagens criminais. Daniel foi morto na quinta-feira à noite, exatamente neste local. Como vocês puderam ver, tentaram socorrê-lo, mas ele não resistiu e morreu. E nesse domingo de manhã, a outra vítima foi atingida exatamente no mesmo local. Quando passava nessa esquina aqui, mesmo ferido, inclusive com tiro na cabeça, ele ainda teve condições de andar. Olha, ele andou toda essa rua, virou o quarteirão e ficou sentado esperando a polícia e também o socorro. E foi levado para o hospital ainda com vida, apesar dos disparos que levou. Na região do Ibis e Santa Mônica, os ataques estão sendo constantes. Horas antes desta vítima ser atingida no domingo, um outro ataque aconteceu no Ibis. Era por volta das 11 horas da noite. Repare nessas imagens que são das câmeras de monitoramento da própria comunidade. Do lado esquerdo do vídeo, passam uma moto e um carro. Os ocupantes atiram em direção à praça, atingindo três pessoas. Observe que perto da árvore caiu uma pessoa. É uma mulher, Júlia Glaucia Ribeiro Pereira, de 31 anos. O tiro que a matou atingiu o ombro e saiu na barriga. Ela morreu na hora. Duas outras pessoas também foram atingidas. Dois homens, um de 34 anos, ferido no joelho, e o outro, de 23, ferido no joelho e também na perna. Esse último já tinha sido atingido antes, em um outro ataque, que aconteceu na quinta-feira. O ataque que aconteceu de sábado para domingo foi o mais violento aqui até agora. Como vocês viram, duas pessoas feridas e uma mulher morta. Mas na quinta-feira, um outro ataque já tinha sido registrado. Só que foi do lado de lá, onde a moto passou. Acabou atingindo uma pessoa no pé. O mesmo que, nesse ataque de sábado, acabou sendo atingido de novo e por três disparos. Agora, uma outra pessoa poderia ter sido vítima, mas foi salva. Sabe por quem? Pelo cãozinho da família que estava no colo. A pessoa só percebeu que tinha sido salvo quando viu o cãozinho morto e todo ensanguentado. Esse foi o primeiro ataque e aconteceu na quinta-feira, dia 17. Foi registrado pelas câmeras de segurança da comunidade. O alvo são as pessoas que estão na mesma praça. Observem que passam dois homens em uma moto. O carona vai sacar a arma assim que se aproxima do bar e atira várias vezes. Repare ainda que no canto superior do vídeo, do lado direito, algo cai da mão de um homem. É a cadelinha Pan, que salvou a vida do dono. Perguntei pra ele, ele falou assim, mamãe, abre de pressa e chama um táxi. Porque olha como eu estou. Tem um tiroteio ali. Aí eu falei, mas essa bala pegou onde você? Aí ele falou, não, não pegou em mim, pegou na cadelinha. Estava com ela no colo. Aí colocou ela aqui, ela arrastou um pouquinho pra lá e acabou de morrer. Essa guerra, identificada desde a última quarta-feira, envolvendo os bairros do Ibes e Santa Mônica, já causou duas mortes e deixou quatro pessoas feridas. A praça, que é um bem público e frequentada pela comunidade, hoje é sinônimo de insegurança à noite. De uns três meses pra cá, tá essa violência total. Não tem dia e nem hora. Meu vizinho, com a cachorrinha no colo, ele nem viu. Quando ele viu, todo ensanguentado, a cachorrinha que salvou a vida dele. Mas morreu a cachorrinha. Uma guerra que está ocorrendo entre o sub-trafo de torpecentes e dois bairros, né? E as pessoas de bem estão sofrendo com isso. Porque à noite as pessoas de bem deles não estão querendo sair. Que pânico pros moradores, né? Vamos lá pra fora conversar novamente com a repórter Suzy Faria, que acompanhou esse caso triste demais, né, Suzy? A gente vê uma jovem perder a vida assim, pra criminalidade. E não para por aí, né, minha amiga? Ainda em Vila Velha, uma dona de casa também foi morta vítima de bala perdida, é isso mesmo? Sim, Bruno. E olha, são dois casos de mulheres que morrem por conta de uma violência. Balas perdidas aí. No caso do Ibis, como vocês viram, é um ataque do pessoal ali de Boa Vista, Santa Mônica, Favelinha. Uma bagunça nessa guerra do tráfico que só tem um resultado. Pessoas inocentes morrendo. Agora, lá no caso de Barra Mares, não foi diferente em Riviera da Barra. A polícia recebeu a informação de que estava tendo um ataque na praça. Uma viatura chegou a ouvir os disparos. Seguindo a linha indicação dos moradores, que sempre apontavam pra direção dos tiros, os policiais foram e acabaram se deparando com um carro que estava em fuga. Houve troca de tiros e nessa linha de tiro estava uma dona de casa de 42 anos. Chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Os detalhes você acompanha agora, nessa matéria que eu fui lá ontem, preparar pra vocês. Vamos acompanhar. Volta das duas horas da tarde de domingo, quando militares, fazendo patrulhamento pelas ruas do bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, ouviram disparos perto da praça do bairro. Seguindo a indicação de moradores, conseguiram flagrar esse carro em fuga. Quando chegaram a esse cruzamento, viaturas tentaram abordar o veículo. Houve troca de tiros. Esse motoboy que passava na hora, por pouco não se envolveu em um acidente. Estava perto, chegando, então é um perigo grande, né? Porque a gente perde a vida de graça, assim, como uma moradora. Não se sabe de que lado veio, mas o que se tem certeza é que um dos tiros acabou acertando a dona de casa, Lucélia Jesus de Souza, de 42 anos. Na hora, vizinhos e amigos correram para ajudá-la. Dona Lucélia foi morta em frente à casa dela, olha só. Ela caiu ali e a casa dela é esse sobrado aqui de cima. De acordo com uma amiga, ela estava na rua, quase na esquina, à espera do marido que estava trabalhando. E foi justamente durante essa espera que ela acabou virando vítima da violência. A polícia começou a atirar, mas foi muito tiro para atirar no vagabundo só. Aí ela estava esperando o marido dela na esquina, e quando ela viu, o tiro pegou nela. Dona Lucélia foi socorrida pelos policiais militares para a UPA de Riviera da Barra, mas não resistiu aos ferimentos. A morte dela causou revolta. Porque a polícia sai atirando por todo lado. Se a polícia não atirasse por todo lado, isso não acontecia, minha senhora. No UPA, o marido não quis gravar a entrevista, mas o irmão da vítima falou. Ele ficou sabendo que a irmã tinha sido ferida, mas ao chegar lá, descobriu a morte dela. Eu estava em casa, estava preparando para sair para um evento, só que aí, meu irmão me ligou avisando o acontecido. Não me deu detalhes de como aconteceu nem nada, porque só viemos saber quando ela estava aqui na UPA já, entendeu? O senhor ainda acreditava que ela estava ferida? Isso aí, achei que tinha sido atingida, não que ela tinha falecido. O carro que estava sendo perseguido foi abandonado duas ruas depois do cruzamento. De acordo com a polícia militar, o dono teria dado queixa sobre o furto logo depois do incidente. Mas a dúvida maior agora é saber de onde partiu o tiro que matou Dona Lucélia. Mas era uma pessoa muito querida no bairro, muito querida na rua, porque era uma pessoa evangélica, entendeu? Bem, agora é esperar, Bruna, o laudo do DML para saber se o tiro que acertou a Dona Lucélia foi dado pela polícia ou se foi dado por esse bandido que estava em fuga aí pelas ruas do bairro, de acordo com o que a polícia militar falou. Enfim, agora é necessário esperar por esse laudo para saber o que de fato aconteceu naquele momento ali. Os policiais permaneceram no bairro, recolheram o veículo da vítima, como vocês viram. Esse fato deixou todo mundo que conhecia essa senhora muito indignado pela forma com que tudo se passou ali. O alvo que estava no veículo, nesse carro vermelho, nesse Peugeot, não foi encontrado. Ela conseguiu fugir. Bruna? Pois é, triste é isso, né? A dona de casa perdeu a vida, uma inocente, e o bandido mesmo nem foi pego pela polícia. Tem que continuar essa investigação aí, muito triste. Você traz mais alguma informação, Suzy, da ronda policial para a gente? Como você pôde ver, Bruna, e os nossos colegas aí, os nossos amigos do TN também, Vila Velha bombou em forma de violência nesse final de semana. Foram muitos os casos. Esses barramários, os ataques constantes que estão acontecendo agora no Ibis, e teve um outro morto. Um homem foi encontrado no meio de uma vegetação, atrás de um motel que fica ali no final da praia de Itaparica. Ele estava nu e tinha sofrido lesões no rosto. De acordo com a polícia, ele morreu decorrente desse trauma que ele levou, uma pedrada no rosto. O homem não tinha identificação. As roupas dele estavam do lado do corpo, mas os documentos não foram encontrados pelos policiais. Portanto, o corpo desse rapaz, que aparenta tem entre 30 e 40 anos de idade, foi levado para o DML. Agora, além desse, Bruna, só para você ter uma noção, como o domingo foi complicado ali na região da Grande Terra Vermelha. Voltando para esse assunto, nós tivemos dois outros casos. Enquanto estávamos cobrindo esse fato aí, que vitimou a dona Lucélia, ficamos sabendo de uma outra pessoa que tinha levado três tiros e estava indo para o hospital. E hoje, pela manhã, às 9 horas, a polícia registrou um outro homem que também foi ferido por um tiro na perna proveniente dessa mesma região. Só que esse homem que foi atendido no hospital não quis dar mais detalhes para a polícia. Disse apenas que foi atingido na perna, que não sabe onde, não sabe por quem, mas que o tiro teria sido dado na noite anterior. Olha só, se está quente aqui no estado, está fervendo na região de Grande Terra Vermelha. Um alerta aí para que as autoridades, já empenhadas em resolver outros crimes, mudem aí um pouco o foco para aquela região, para o Ibs e Santa Mônica, principalmente, que vem registrando casos absurdos de violência. É com você, Bruna. O bicho pegou em Vila Velha, realmente muita violência. Agora, chama a atenção esse corpo encontrado, né? Esse homem encontrado em Itaparica, né, Suzy? Acho que já é o segundo ou terceiro corpo encontrado nessa região. Não, você me corrija aí se eu estiver errada. Errada, na semana passada a gente falou de uma mulher que foi encontrada ali na região também. Mistério, hein? Sim. E olha, na praia, nós falamos de uma mulher semana passada que foi assassinada na areia da praia ali de Itaparica e teve um outro homem que foi encontrado no mar, todo mundo achando que tinha sido por afogamento, mas quando a perícia retirou da água e foi fazer a avaliação do corpo da pessoa, descobriu três perfurações, ou seja, mais um homicídio ali na região. As autoridades precisam ter uma atenção, realmente, àquela região ali, Bruna. Realmente, três pessoas encontradas ali na região de Itaparica, grande terra vermelha, o bicho está pegando também, complicado. Suzy, valeu aí pelas informações, minha amiga. Obrigadão. Bom trabalho pra você. Agora, a gente fala de uma fatalidade que aconteceu em Guarapari. Essa mulher, que a gente vai ver nas imagens, está sendo socorrida por um helicóptero do Nota Air, ficou ferida após a queda de uma pilastra. A vítima estava numa rede quando a estrutura desabou. Com graves ferimentos, ela foi levada pra um hospital em Vitória e a gente não teve acesso ao estado de saúde dela. Que fatalidade, né? Gente, uma briga por causa de um cachorro terminou com um motoboy esfaqueado. A vítima teria doado um pitbull, mas um mês depois se arrependeu e queria o animal de volta. Foi aí que a confusão começou. O portão da casa, que fica em São Geraldo, Cariacica, ficou sujo de sangue. Um rastro mostra o trajeto que a vítima, um motoboy, fez depois de ser golpeado com uma faca. A confusão foi em frente à casa da vítima e dos autores. Dois irmãos gêmeos de 23 anos. O motivo seria a tutela de um cachorro. Um pitbull de cinco meses que ele mantinha dentro de casa. Inclusive, o cômodo da casa está todo destruído, porque o cachorro destruiu. E o meu irmão, que está sendo acusado de tentativa de homicídio, ele resgatou esse cachorro tem um mês e meio. Até então, ele tinha dado o cachorro pro meu irmão. Porque ele falou que não queria, que o cachorro só deu prejuízo aqui e tal. O motoboy se arrependeu e pediu o cachorro de volta. Foi quando a discussão ficou mais acalorada e eles entraram em luta corporal. Ele deu dois socos no rosto do meu irmão. Quando o meu outro irmão foi defender, eles caíram em luta corporal. Um amigo dos gêmeos que passava na rua entrou na confusão. O motoboy acabou ferido. O motoboy foi golpeado na barriga e no braço. Mesmo ferido, ele desceu aqui a saladeira andando, veio até aqui e pegou a moto que costuma ficar guardada aí dentro. Ele, antes de sair, ele teria feito ameaças à família dos autores. Ele ameaçou todo mundo da família. Ele falou que vai matar todo mundo da família. A vítima buscou o atendimento no PA de autulagem. A polícia militar foi chamada. Os gêmeos e o amigo acabaram presos e levados para a delegacia regional de Cariacica, onde foram autuados. A única coisa que a gente quer é que seja feita a justiça. Infelizmente, o nosso irmão está pagando por uma coisa que ele é inocente, porque ele se defendeu. Que história, hein? Bom, um criminoso, gente, invadiu uma casa e furtou vários objetos. Mas, no momento em que saía da residência, ele foi abordado por dois policiais penais. O criminoso tentou fugir, mas acabou baleado e preso. O caso aconteceu por volta das três e meia da madrugada, no setor 7 do bairro Ibes. O ladrão entrou nesta casa, onde dormia sozinha uma bacharel de direito de 33 anos. Ele entrou, forçando o portão basculante. Dentro da casa, o acesso aos cômodos foi fácil. Tanto que o ladrão entrou até no quarto da mulher. Mas, com ela, não fez nada. Ele entrou no local da casa, avistou a dona da casa deitada, dormindo, né? Aí, nisso, ele pegou, desceu para o andar de baixo e efetuou os furtos. Do lado de fora, o ladrão juntava as coisas que queria levar. O que ele não sabia é que um casal de policiais penais estava observando tudo da casa deles, que fica bem em frente. Ele foi para sair, aí, nisso, ele foi abordado, que na vizinhança aqui moram dois policiais. Aí, ele foi abordado, nisso, ele reagiu, aí, isso, a voz de prisão, aí, foi efetuado os disparos contra ele. O resultado está registrado nessas fotos. O ladrão foi atingido na perna e foi socorrido para o hospital. Alegou que roubava para sustentar o vício. Quando cheguei aqui, os policiais penais já estavam em ação. Impediram que o meliante saísse com o roubo, né? Estava com uma sacola ainda com alguns pertences, mas tinham deixado ali na casa, já tudo preparado para ser levado. Os moradores acreditam que o ladrão que entrou nesta casa aqui estava acompanhado de um comparsa. Isso porque ele recolheu muitos objetos volumosos e, para sair daqui, só tinha uma bicicleta que ficou parada, ó, naquele muro ali de pedra. Por que a suspeita do comparsa? É que, na mesma rua e também na mesma madrugada, uma outra moradora reclamou que os cadeados da casa dela foram arrebentados. É aquela casa ali, ó. Só que, dessa vez, nada daquela casa foi levado. Hoje, pela manhã, na hora que eu vim abrir o portão, os dois cadeados estavam arrombados. Tanto o que ia para cá do irmão, como o meu, que é lá na saída para o quintal. Então, a senhora acha que, ao mesmo tempo que um conseguiu entrar nesta casa, outro tentava entrar na casa da senhora? Eu acho que sim. Foi muito sem coincidência. Que horror, né? Bem, assim que deixar o hospital, o suspeito vai ser levado para o presídio. Gente, um ex-vereador de Viana foi baleado enquanto trabalhava no comércio da família. Patrick Hernandes Freitas, conhecido como Patrick do Gás, foi atingido na perna. Segundo testemunhas, ele estava dentro do açougue quando um homem entrou e efetuou os disparos. O ex-vereador ainda chegou a lutar com o criminoso. Um segundo bandido aguardava do lado, de moto, para dar fuga ao comparsa. Populares não acreditam em assalto, já que nada foi levado do açougue. O crime vai ser investigado. Patrick do Gás foi vereador de Viana entre os anos de 2013 e 2020. Mas antes de concluir o segundo mandato, ele foi afastado do cargo. Patrick foi condenado por nomear funcionários fantasmas e se apropriar de parte do salário deles. A semana começa recheada de oportunidade de emprego. Para você que está precisando aí de trabalhar, então fique esperto, porque o Cine de Vitória já começa a semana com mais de 180 vagas. Atendente de bar, copeiro de restaurante, governanta de hotelaria, recepcionista, atendente e muito mais. Acesse trabalhavix.vitória.as.gov.br Já o Cine da Serra tem mais de 500 vagas. Auxiliar de manutenção elétrica, açougueiro, mecânico de automóveis, operador de empilhadeira. Veja em maisemprego.serra.as.gov.br Vamos para uma pausa, rapidinho? A volta. Briga por cerveja termina em morte. Um homem foi esfaqueado. Outra briga de barco. No risca-faca, um homem tentou ferir um cliente. Um bandido trapalhão. Ele caiu em cima da própria faca quando tentava assaltar no centro de Vitória. E as cobras tiram o sono de moradores da Glória em Vila Velha. Elas estão invadindo as residências. TN1 fala ainda da chuva, que já deixa mais de 1.200 capixabas fora de casa. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, não sai daí não. Meio de 37, TN1 já está de volta. Um homem morreu após levar seis facadas durante uma briga em um bar também em Vila Velha. Motivo da discussão entre amigos, gente, seria para definir quem pagaria duas cervejas. A briga começou neste bar e terminou assim, com um homem morto em outro bar. O motivo foi uma discussão por causa de bebida. A confusão aconteceu no bairro Alvorada, no início da tarde de domingo. Três amigos passaram a noite bebendo nesse primeiro bar. E pela manhã teriam discutido sobre quem pagaria duas cervejas. Um deles, Lindomar Francisco Nunes, de 36 anos, teria se exaltado na discussão e ameaçou matar os outros dois companheiros por causa disso. Enquanto os amigos saíram desse bar indo para outro, Na rua da frente, Lindomar foi em casa, no bairro 1º de Maio. De lá, voltou com duas facas para cumprir a promessa que tinha feito antes. Entrou no bar e foi direto atacar os amigos. Um deles acabou levando uma facada e foi ele quem conseguiu tirar as facas de Lindomar e o golpeou seis vezes. Uma das facadas acertou a garganta com morte instantânea. O outro ferido foi a pé e sozinho para o hospital evangélico, onde recebeu o atendimento. Os investigadores da DHPP foram até o hospital e, após ouvir a vítima, concluíram que o homem agiu em legítima defesa. Terminava assim a briga por causa de duas garrafas de cerveja. Foi registrado inicialmente como legítima defesa, mas a investigação seguirá em andamento na DHPP de Vila Velha, que vai apurar todas as circunstâncias relacionadas ao fato. E olha, os ânimos estavam exaltados, hein? No final de semana, também lá em Vila Velha, gente, só que no bairro Soteco teve outra briga de bar que quase, quase terminou em tragédia. Veja aí. O homem com camisa de time tomava cerveja quando foi surpreendido por outro homem, de regata preta, que já chega correndo. Ele tira uma faca da cintura. Os dois correm entre as cadeiras e os clientes do bar se assustam. A vítima chega a entrar no estabelecimento na tentativa de fugir, mas a perseguição continua na rua mesmo. O rapaz tenta se defender dos golpes com uma garrafa de vidro. Quando parece que a briga acabou, o homem armado com a faca volta a perseguir o outro. Eles correm entre os carros e a partir daí já não é mais possível ver para onde foram. Que desespero, hein? A polícia militar informou que recebeu a informação de que um homem que estava portando uma faca estava gerando confusão em um bar no bairro Soteco. Os militares foram ao local, mas ninguém se manifestou a respeito do fato. Ficou todo mundo quieto. Em Linhares, um motorista embriagado atropelou um homem que seguia para o trabalho. Nesse vídeo que a gente vai ver, o motorista aparece próximo ao veículo, um Corolla. De acordo com testemunhas, ele tinha sinais de embriaguez. O acidente foi na BR-101 e a polícia rodoviária submeteu o condutor ao teste do bafômetro, que deu positivo. Ele foi autuado por lesão corporal culposa, embriaguez ao volante e posse de entorpecente para consumo próprio. Foi levado para o presídio. A vítima, Nelson Silva de Jesus, foi socorrida em estado grave. Mais um caso aí de bebida e direção, né? Agora a gente fala da chuva. No Espírito Santo, mais de 1.200 pessoas ficaram desalojadas. É muita gente fora de casa, né? Vamos saber do repórter Luciano Rosetti quais os municípios aí mais castigados e, claro, onde que a gente pode ajudar aí as vítimas desse temporal que estão precisando muito, né, Luciano? Boa tarde pra você. Boa tarde, amiga Bruna. Boa tarde, amigo e amiga do TN que nos assistem. Eu tenho aqui a lista, né, de municípios afetados pelas chuvas na semana passada. Além de Alegre, tem também os municípios de Água Doce do Norte, Bom Jesus do Norte, Colatina, Guaçuí, Linhares, Mimoso do Sul, Nova Venécia e São Mateus. Esse número de desalojados e desabrigados foi atualizado agora há pouco pela Defesa Civil. Então são ao todo, ó, 603 desabrigados e 43 desalojados. Repetindo, ó, 603 desabrigados e 43 desalojados. Uma equipe do CREA também tá lá na região, a gente vai mostrar algumas imagens agora feitas pela equipe do CREA, imagens aéreas, né, imagens de drones que estão ali circulando pela região, eles estão fazendo levantamentos e atendendo necessidades da população afetada pelas chuvas, né? Então, quer dizer, é muito necessário esse trabalho deles. E necessário também, ó, isso aqui que a gente tá mostrando agora, a solidariedade, ó. O pessoal tá chegando aqui, tá fazendo doações, aqui no Shopping Vitória tem esse caminhão baú aqui, ó, que tá arrecadando vários tipos de doações. Roupas, o Bruno tá mostrando aí água também, tem bastante água, alimentos não perecíveis, itens de limpeza mais pro fundo do caminhão baú. Mas o que eles mais precisam é de alimentos não perecíveis, né, arroz, feijão, macarrão, farinha, etc, né? Eles precisam mais de comida mesmo. Mas se você tiver, claro, roupa, água, itens de limpeza, pode trazer, viu, que o trabalho aqui tá a todo vapor. Vamos tentar falar com o pessoal aqui que tá ajudando. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Você acabou de trazer aqui uma doação pro pessoal que precisa, né? Realmente, estão precisando demais. Além de Petrópolis, tem nossos amigos do Sul. E é isso, gente. É focar mais alimentos não perecíveis e material de limpeza principalmente. Mas o que vier, foi o que você falou, o que vier vai ser, é de coração e nós estamos aqui recebendo até amanhã, às oito horas da noite. Seu nome é? Fábio. Fábio, obrigado, Fábio. Parabéns pela sua atitude. A gente falou com ele agora aqui, não tem nada combinado. Vamos mostrar mais uma vez aqui pra mostrar a necessidade que o pessoal tá tendo de mais donativos, mais doações. Repetindo, ó, água, roupas, itens de limpeza, mas principalmente, galera, arroz, feijão, macarrão, farinha, alimentos não perecíveis. Vamos passar agora a previsão do tempo? Vamos olhar pro céu? Olha só, vamos dar uma olhadinha pro céu agora, só o Pocando aqui na Grande Vitória. De acordo com o Incapé, as temperaturas vão aumentar em todas as regiões. E aqui na Grande Vitória, temperatura mínima de vinte e quatro graus, máxima de trinta e quatro. Calorão, Bruna Maria, depois de uma semana difícil, depois de uma semana chuvosa, né amiga? Volto com você. É realmente calorão danado. Ô Luciano, confirma pra gente onde que a gente pode fazer a doação. Você repete pra gente, por gentileza? Repito e mostro aqui, pedi pro meu amigo Bruno mostrar aqui, a gente tá no Shopping Vitória, no estacionamento externo. Tem esse caminhão aqui, ó, esse caminhão baú bem grande que tá recebendo as doações. Estacionamento externo, parte de cima aqui no Shopping Vitória, só vir aqui até às oito da noite, viu? Ó, Bruno tá mostrando aí, é na saída lateral, né, numa loja famosa de roupas, né, enfim. Tamo aguardando vocês aqui até às oito horas da noite, a equipe tá aguardando vocês aqui até às oito horas da noite, né? Vamos doar, pessoal. Amanhã às oito horas da noite dá tempo da gente se organizar rapidinho e levar alguma coisa aí, porque tem gente que perdeu tudo, né, gente, nessa tragédia aí no norte do estado. Então, qualquer doação é muito bem-vinda até amanhã às oito da noite no estacionamento do Shopping Vitória. Obrigada, tá, Luciano, pelas informações, meu amigo. Valeu, bom trabalho aí pra você. Gente, um ladrão levou a pior depois de tentar assaltar um grupo de amigos no centro de Vitória. Agora é o seguinte, uma das vítimas reagiu e entrou em luta corporal com um criminoso. O bandido acabou caindo e pior, ele caiu em cima da própria faca que ele tava usando no crime. Meia-noite 16, um rapaz e duas mulheres conversam na Avenida Geronimo Monteiro. Chega um ladrão de chavada mente e vai direto até o homem anunciando o assalto e tenta tirar os objetos dele. O jovem reage. O ladrão não pensa duas vezes e começa a esfaqueá-lo. Na briga, os dois caem. E seria nessa hora que o ladrão acaba também caindo em cima da própria faca, se ferindo no abdômen. Veja de novo a queda. As mulheres que estão com jovem conseguem separar os dois. Ladrão e vítima fogem em sentidos opostos. Flagrado pelas câmeras, o ladrão perambula pelas ruas vazias do centro da cidade. As imagens que vocês viram é do ladrão tentando ainda andar normalmente aqui pelas ruas de Vitória. Ele entrou na rua Duque de Caxias. Estavam tanto desnorteados, mas não conseguiu ir longe não. Caiu a alguns metros daqui já sem chance de socorro, sem vida. O ladrão ainda não foi identificado. O jovem foi para o hospital de urgência e emergência e precisou passar por cirurgia. Por isso a polícia não conseguiu conversar com ele. Cada uma, né? Bem, a Polícia Civil vai investigar esse caso aí. Gente, agora olha só. Está tendo invasão de cobras na Glória, em Vila Velha. É isso mesmo, tá? Os moradores do bairro têm sido surpreendidos pelos animais dentro de casa e também nos quintais. Imagina o susto, né? A suspeita é que elas estejam saindo de um matagal. Olha só o tamanho da cobra que apareceu na casa do Martins. Olha, Noizete, se liga. Que coisa linda. Tamanho da bichona. Ó, você é qualquer mais bonito. Você é a cobra, você é tio Tico. Ah, sou eu. Isso aconteceu na semana passada. Ele mora na Glória, em Vila Velha, do lado de um terreno baldio, que vou te falar, hein? Está tenso. Ferro Velho, Matagal, Entulho, tem de tudo nesse terreno aí. É um terreno baldio que está dando um trabalho danado para os moradores aqui da Glória. A gente está aqui no terraço da casa do Martins, que está aqui com uma vista não privilegiada, né, Martins? Porque as cobras vêm desse matagal aí, né, meu amigo? Sim, temos cobras aqui, temos insetos, roedores, tudo desta área aqui. Essa área aqui, na verdade, ela é particular, tá? E, infelizmente, com a vista tão bonita dessa que nós temos, estamos tendo esse transtorno todinho aqui. A Helenise, um dia desses, foi lavar roupa e viu uma cobra em cima da máquina de lavar. Ela disse que a bicha estava encarando, olhando para ela. Eu, hein? Ela tinha mais ou menos mais de um metro, entendeu? E aí é tenso, né, esse matagal lá atrás, que nem tanto eu tive que botar umas telas. Em todos com mogó, lá em casa, tive que botar as telas. Com medo, né? A vizinha, coitada, ficou apavorada também. As nossas casas aqui, dessa lateral, eu posso te citar, assim, N vizinhos que já tiveram situação de cobra. Só que a gente não sofre só com as cobras. Porque está muito quente, então elas estão procurando fugir do seu habitat e estão vindo para as casas da gente, né? Tem uns quatro ou cinco meses que isso vem acontecendo por aqui. Quando anoitece, aí é que o bicho pega. Desculpa o trocadilho, viu? Mas é verdade. Você tem que fechar tudo, porque é cobra demais. E não é pouca, não. Está em várias casas que já entraram, entendeu? Sem contar um monte de mosquito barato, que a gente não dá conta. A gente está gastando mais com remédio para bicho do que com comida. A gente já veio cobra aqui, para lá também três, na casa dele também foi uma enorme também. E está demais mesmo. O matagal aí está deixando ninguém sossegado. Que desespero. Gente, a Prefeitura de Vila Velha diz que uma equipe vai lá no local para verificar o fato e notificar o proprietário ali do terreno, né? No caso de alguma irregularidade. Pede também que quem encontrar algum animal silvestre, acione a Prefeitura pelo telefone 162 ou também a Polícia Ambiental através do 190. Bora de emprego. A Agência do Trabalhador de Cariacica tem mais de 800 oportunidades. Bombeiro hidráulico, borracheiro, motorista entregador, auxiliar de serviços gerais. Veja em cariacica.es.gov.br. Vamos para uma pausa? Na volta, elas tecem a fonte de renda. O TNU mostra o trabalho feito em crochê que deu tão certo que pode virar cooperativa. Aguarde para ver. Meio dia 53, estamos de volta nesse verão. O crochê está entre os queridinhos da estação, né? Muita gente usando, tem biquíni, roupa, bolsa. Quem está aproveitando essa tendência para faturar é um grupo de mulheres de Vila Velha. Além de uma renda extra, o crochê funciona como terapia e reforça os laços de amizade. Veja aí. Faz um crochê daqui e amamenta dali. Essa tem sido a rotina da Brenda. Ela divide a atenção entre o Ronaldo de um aninho e cada ponto do crochê. Desde bem novinha, aprendeu a manusear as linhas e hoje tem um negócio como uma renda extra para a família. Eu comecei a fazer um vestidinho para minha filha, logo que eu tive a minha filha. Aí depois outras pessoas viram. Aí eu, poxa, não estou trabalhando, então como eu sei crochê, eu vou comprar uns materiais e fazer umas coisas. Vou começar a anunciar em grupos de WhatsApp, essas coisas assim, para poder ver como que sai. Aí eu fiz um conjunto de cozinha, que saiu bastante. Aí eu fui conseguindo alguns clientes com indicações. Então a gente começou a tirar uma rendazinha para ajudar em casa, sim. A Nildilene também é uma fera no crochê. Olha só a velocidade que ela trança as linhas. Uma habilidade tanto. Ela até tentou trabalhar em outras áreas, mas todos os caminhos levavam ela de volta para a atividade que é tão apaixonada. Sempre tentava, né, fazer outras ocupações, trabalho, até por necessidade mesmo, mas no final afunilava e eu ia para o crochê. Nunca deixei de fazer. Esse rolo de linha aqui, olha, vira esse quadradinho, que junto de vários outros, constrói essa peça aqui, olha. Esse short lindo, super estiloso e cheio de detalhes. Além, é claro, de várias outras peças. Eles são obras dessas mulheres aqui, olha, tão dedicadas, que estão trabalhando, como vocês podem ver, a todo vapor. Elas participam de um grupo de crochê. Juntas somam nada mais, nada menos do que 130 anos de experiência. A responsável por juntar essa mulherada toda está aí, ó, a Suzana. No início, ela trabalhava somente com a mãe na construção das peças. O trabalho ganhou outra proporção. E hoje precisa da ajuda de outras mulheres para dar conta do recado. Tem sido muito gostoso, muito prazeroso, porque é muito além só do crochê, né? Assim, eu tenho relatos de pessoas que pararam de tomar remédio, um antidepressivo. Eu tenho pessoas que falam que não sabem viver, mas sem um crochê. Então, assim, tem sido muito gratificante. Por aqui nasce biquíni, saia, calça, short e outros modelitos também. As peças ultrapassaram as barreiras de Vila Velha e até do Espírito Santo. O grupo vende e produz as peças para uma marca do Rio de Janeiro. É só orgulho. Outro dia eu até falei com uma delas, né? Quando eu fiz o pagamento, eu falei assim, nossa, me dá tanto orgulho fazer isso, pagar, sabe? Entregar. E elas ficam tão felizes. E, poxa, Suzana, minha feira, já garantia a minha feira. Então, assim, é muito gratificante. Não tem preço. Aqui está apenas uma parte do grupo. Elas trabalham sempre assim, super concentradas em cada detalhe. Apesar das demandas crescerem, para elas é sempre um momento bem relax. Aquele de desestressar mesmo. Quando você está fazendo o crochê, você nem pensa no dia a dia, né? Você nem esquece, você fica ali só concentrada naquilo ali e se diverte. O tempo passa, você nem vê. O trabalho é tanto que as meninas estão precisando de ajuda, viu? Então, se você é uma apaixonada do crochê, se liga nesse recado. Você, mulher, que quer ganhar um extra fazendo crochê, que queira trabalhar, que queira estar num grupo que é muito além do crochê. A gente é amiga, a gente ora junto, a gente ri junto, a gente chora junto. É muito legal o nosso grupo. Se você quiser fazer parte, entre em contato, que a gente está com vaga. Que bacana, né? Só coisa linda. Anota aí o telefone, então. É o 99714-7570. 99714-7570. Parabéns aí para as meninas. Muito lindo o trabalho. Hora de encerrar o TN1 dessa segunda-feira. Uma excelente semana para a gente. Beijo enorme para vocês. E amanhã a gente está aqui, tá? Encontro marcado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.